oi galera e um videozinho mais nosso canal e hoje estamos aqui pessoal na lagoa da prata aqui na cidade de parnaiba no piauí ó pessoal pode perceber que já é uma parte já quase completamente da zona royal de parnaiba mas é aqui na cidade de parnaiba no piauí ó essa linda lagoa da prata hoje estamos mostrando aqui a imagem dela ó a gente vai andar aqui um pouquinho aqui pessoal para vocês verem oi pessoal de próxima lagoa que também tem ó mas carnaval os carnaval aqui ó e vai tá mostrando aqui a opção de carnaval aqui ó vocês podem perceber opção de janá deba na lagoa prata essa lenda lagoa Lagoa muito parecida com a Lagoa do Portinho Para vocês conhecerem a Lagoa do Portinho Muito parecida E vê nas imagens e pensa que é a Lagoa do Portinho A única diferença é por causa que A Lagoa do Portinho é Completamente tomada por Nurnas E aqui a Lagoa da Prada É completamente tomada por Carnaúba Se você ver Um dos pés de Carnaúba Então a Lagoa da Prada Completamente tomada por Carnaúba E a Lagoa do Portinho é diferente A Lagoa do Portinho é completamente tomada por Nurnas Vocês podem perceber as lindas imagens Se você não estiver entendendo A voz pessoal Porque aqui na Lagoa da Prada É bastante vento agora que está fazendo Estamos aqui já no início De janeiro de 2022 Um vídeozinho aqui para o nosso canal Traz novas rotas Peço a vocês pessoal que não são inscritos no canal Se inscreva no canal Dê aquele like Viu pessoal Deixe nos comentários O que você achou dessa Lagoa Se você conhece essa Lagoa aqui De qualquer lugar do Brasil Se inscreva no nosso canal Viu pessoal Dê aquele like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E outros mais E outros mais Viu pessoal Olha a opção Como vocês podem perceber Lindas imagens Da Lagoa da Prada Aqui na cidade de Parnail No Piauí Olha a opção Vou fazer aqui mais uma voltas Aqui Esse carnavo aqui Próximo aqui Já Lagoa da Prada Viu pessoal Olha as lindas imagens Olha Olha as lindas imagens Olha Olha Pessoal Isso aqui é a Lagoa da Prada Na cidade de Parnail No Piauí Viu pessoal Uma linda lagoa Aqui Uma das lindas lagoas Aqui do Piauí Eai Uma das lindas Uma das lindas À Patkada Dê Eu Eu Eu